Deixa eu deixar aqui o André Leré organizando aqui o encontro de carros antigos, né? Carros antigos fica bem feio, né Leré? Tem que falar relíquia, porque é o que esses carros são, né? Isso, é, o pessoal são muito apaixonados, né? A gente veio fazer no ano passado a primeira edição, então assim, o pessoal gostou muito e veio cobrando durante o ano pra fazer novamente, a gente conseguimos um espaço, né? Até mesmo no último dia da Fenamilho, né? Encerramento da Fenamilho, a gente conseguiu espaço e graças a Deus foi um sucesso, né? Estamos aqui com sete, oito cidades presentes aqui hoje, então estamos de parabéns ao pessoal. Ô Leré, fala pra mim, os carros aqui, eles são relíquias, são bem cuidados, né? Pelos seus donos e eles vêm pra exposição aqui na cidade, né? E é bom o Patos receber esse tipo de evento, né? Sim, geralmente aqui os carros, tem carros aqui que são dos pais, né? Que os filhos guardam de memória, até memorizam eles, rumam eles, retificam eles todinho, né? São carros aqui que saem só pra encontro mesmo, não é? O pessoal tem tanto zelo que não anda no dia a dia, leva geralmente para os encontros mesmo. Então são bem zelados mesmo. E esse é só o segundo encontro de muitos outros que virão, né? Sim, esse é o segundo encontro, né? Já estamos planejando aí fazer agora o terceiro encontro. Se Deus quiser, vamos conseguir agora em Patos de Minas o terceiro encontro, que será na Orla da Lagoa Grande. E várias cidades aqui, né, Leré? Sim, tivemos várias cidades, né? Como Vazante, Rio Pranaíba, Lagamar, Guimarães, João Pinheiro, Lagoa Formosa e entre outras cidades aí da região. Tem até de Caldas Novas também.